O governo federal investiu mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para ampliar os cuidados com a saúde da mulher. Também foi ampliado o financiamento anual da rede de atenção materno-infantil. Jamile tem 17 anos e está no oitavo mês da sua primeira gestação. Ela começou o pré-natal assim que descobriu a gravidez. Além do atendimento clínico, ela também recebe acompanhamento emocional. Ela precisa de muitas coisas durante a gestação e o neném precisa de muita coisa também e exige muito de você. Nesta unidade básica de saúde no Distrito Federal, onde Jamile é atendida, cerca de 800 gestantes passam por vários exames. É assim também em todas as unidades de saúde espalhadas pelo país, onde a intenção é garantir vida saudável para a mãe e para a criança. Para que evite a mortalidade tanto dela quanto do bebê, né? Para o bebê não ser saudável, para ela ter uma gestação tranquila e depois continuar com o acompanhamento da criança até os 5 anos de idade. Desde o começo da pandemia da Covid-19, o governo federal já liberou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para ampliar os cuidados com a saúde integral da mulher. Além disso, ampliou em 1 bilhão e meio de reais o financiamento anual da rede de atenção materno-infantil. O Sistema Único de Saúde tem um papel fundamental desde a prevenção de doenças como câncer de mama, de colo de útero, passando pelo tratamento até assistência à maternidade. Os investimentos tanto na prevenção do colo de útero quanto do câncer de mama crescem cada vez mais no orçamento anual do Brasil.